Múdia, você vê no lançou! É no baile de favela que eu vou tacar nela com força É no baile de favela que eu vou tacar nela com força É no baile de favela que eu vou tacar nela com força Então babá, babá porra toda Então babá, babá porra toda Então babá, babá porra toda Quer saber onde tá as piranha? Quer saber onde tá os patrão? Quer saber onde nó bebe whisky? Quer saber onde nó bebe xodão? Eu vou te dar um papo, eu vou dizer como é que é Ai meu Deus, tá muito bom áudio Que as piranha sobe, sobe, sobe E desce no chão, no chão, no chão, no chão, no chão E sai, olha que pesão Fala as novinha, desce no chão, tu vê, tu vê Ai meu Deus Que pererecao, que pererecao, que pererecao Ai meu Deus Que pererecao, que pererecao, que pererecao Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra É no baile de favela que eu vou tacar nela com força É no baile de favela que eu vou tacar nela com força É no baile de favela que eu vou tacar nela com força Então ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Sou api, sou api, sou api E desce no chão, no chão, no chão E sai Olha que beijão Quando é novinha desce no chão Com fé, com fé Ai meu Deus Que pererecão Que pererecão Que pererecão Ai meu Deus Que pererecão Que pererecão Que pererecão Que pererecão FALT! FALT!